Olá amores, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui para o nosso canal e você que não é inscrito, convido você a estar se inscrevendo e hoje gente, vou estar mostrando umas comprinhas que eu fiz aqui para casa que estava faltando, tá bom? Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo e eu estou me tremendo todinha aqui com esse celular então vamos para o vídeo gente, não esquece de deixar o seu joinha aqui, o seu comentário aqui embaixo, tá bom? E não esqueça de ativar o sininho gente, para vocês serem notificados toda vez que eu postar um vídeo novo, tá bom? Então ó, beijos e fica com o vídeo, espero que vocês gostem E aí 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 Olha gente, vou começar a mostrar as coisinhas que eu comprei, começando pela parte aqui dos frios, que é pra colocar na geladeira já. Aqui eu comprei esse bisteca, bistecão do assenho, ó, tava R$24,90 o quilo, deu R$67,56, dois quilos e setecentos e pouco. Aí comprei essa linguiça também aqui pra churrasco, linguiça Aurora pra churrasco, R$17,36, o quilo tava R$13,98. Aí essa linguiça calabresa aqui, dois quilos, tá com brilho, dois quilos e meio, tava R$44,90 eu acho. Tava R$40 e pouco, gente, eu achei barato, acho que tava R$44,90. Dois quilos e meio, né, aí aqui eu comprei o peito de frango, tava R$10,99 o quilo. Aí aqui vem um quilo, R$544, deu R$16,97. Aí aqui o queijo, ó, comprei esse pedaço de queijo, R$13,54. Esse pedaço de presunto aqui, R$8,88. Aí comprei esse da Nônia aqui, que tava super baratinho, são dois iguais, acho que tava R$2,98. Esse aqui tava R$7,00, da Batavinho, que é de chocolate. E esse aqui tava R$2,98 também, eu trouxe dois. Então, todos foram seis. E esse acute é R$7,00 e pouco, eu trouxe dois. E comprei essa mortadela aqui, tava R$7,00 e pouco, um quilo de mortadela. E aqui comprei também essa conserva, eu amo essa conserva, gente, eu chamo conserva. É uma carnezinha enlatada. Tava R$7,00 e pouco também, eu trouxe duas. E comprei três sardinhas, tava três, três e pouco, tava sardinha. Aí comprei, eu fui em três mercados, gente. Ó, quatro mercados eu fui. Aí esse aqui eu comprei duas pimentas, nesse mercado. Comprei a manteiga que tava, acho que R$3,99. Comprei só uma. Aí aqui comprei três creme culinário. Um creme de leite. Um leite condensado. E aqui comprei duas bolachinhas dessa. Essa da Baduco tava R$1,40. Essa custa R$1,20 cada uma. E essa aqui custa R$1,40. E esse aqui custa R$1,00. Meu marido trouxe quatro ouro branco e um desse daqui. É que a Ágata e minha esposa já comeram deles. Ficou o meu, da Sofia e do Matheus. E aí lá no mercado também, gente, a gente tá sem colher. A gente não tem uma colher grande. Que as pessoas passam aqui pedindo. E a gente dá a colher, né? Quando faz a marmitinha. E a gente não tinha uma colher. Aí nós compramos esse joguinho com seis talheres. Tava R$20,00. R$22,00. R$21,90. Seis colheres. Mas elas são bem grandonas e são grossas, ó. Gostei. Depois eu quero comprar o garfo e a faca também, que é bem grandona. Aí aqui já vou na parte de, ó. Legumes. Eu comprei esse repolho. Não sei o valor. A batata tava R$4,00 e pouco. Comprei um saco de batata. Eu ainda tenho batata ainda. Comprei o limão. Tava R$3,00 e pouco. Comprei esse tanto de alho. Comprei só isso aqui de cebola. E comprei esse pacotinho de maçã. Acho que é... Não sei se é R$3,00 e pouco. Não lembro quanto que é maçã. E três pezinhos de alface. Aqui vou na parte dos miojos. Ó. Comprei dois desse. Dois daquele. Dois desse aqui. Mais dois daquele. Tá vendo? Comprei dois de cada sabor. Aí aqui comprei o macarrãozinho de conchinha, que eu adoro. O de letrinha. Comprei um desse aqui, ó. E outro daquele. Quatro macarrão pra sopa. E aqui comprei um feijão branco. Tava acho que R$11,00. R$11,00. Esse feijão branco, o quilo. E esse aqui nós pagamos R$5,00 e pouco nesse feijão. Eu trouxe dois. E molho de tomate. Acho que tava R$1,19. Eu trouxe cinco. O vinagre a gente comprou no mesmo lugar que a gente comprou a pimenta. Lá ele põe o preço nas coisas, ó. Lá custa R$1,40. É o lugar mais barato que tem o vinagre é lá. R$1,40. O outro lá também é, ó. R$1,49. Nós compramos três vinagres. Um azeite. Pela primeira vez comprei essa maionese que todo mundo fala que é muito boa. Vou experimentar se tem diferença mesmo ou se a diferença é só no preço. Acho que ela tava R$7,00 e pouco. E o óleo eu não comprei, gente. Esse óleo aqui, a minha sogra mandou algumas coisas e veio esse óleo. Aí eu coloquei aqui também junto, tá bom? Então isso não vai contar quando der o soma total do valor das coisas. Eu ganhei o óleo. Uma coca. E falando do que eu ganhei, ó. A minha sogra mandou também, ó. Um quilo de açúcar. Um de trigo. Uma farofa. A minha sogra mandou. Quer que os filhos dela ganhem a cesta. E aí eles não comem tudo. Aí dá pra ela e ela guarda lá pra nós o que ela não vai usar. Um fubá. Leite. Ó. Um leite. Dois. Três. Quatro. Leite em pó. A minha sogra mandou também. E um, ela mandou um pacote de arroz também. De cinco quilos. Que meu esposo deixou lá no serviço já onde ele trabalha. Porque se sentiu fome, ele disse que faz um arroz. Aí a gente comprou também esse macarrão. Só comprei um desse. E dois arroz. O arroz tava dezesseis e noventa hoje, gente. O pacote com cinco quilos. Tava bem em conta, eu achei. Aí comprei um sal. E um açúcar. Minha sogra já tinha dado um. Comprei mais só um. E comprei esse pacote de Nescau. De oitocentos gramas. Tava onze. Onze reais. Então, aqui foram só, gente. Agora eu vou arrumar as outras coisas. Pra tá mostrando pra vocês. Ó, gente. Eu vou mostrar agora só o que ficou faltando. E foram poucas coisas, ó. Tá? Ó. Comprei três sabonetes. Comprei esse aqui pra Sossô. Nunca tinha visto da Protex Baby, não. Comprei um pra experimentar. Comprei esse da Nivea pra Ágata. Porque ela tá dando muita espinha. Tanto no rosto, quanto no corpinho dela. Nas costas. E eu comprei pra ver se ajuda. Mas eu acho que eu vou ter que comprar um mais específico. Pra espinha mesmo. E comprei essa escova também. Eu acho que tava quatro... Quatro e noventa eu acho que essa escovinha aqui. Comprei esse joguinho de escova de dente. Tava sete e pouco, com três. Quatro. Vem quatro esponjinhas. Pra te lavar a louça. Comprei esse absorvente. Eu comprei só um porque ainda tem. Tava oito nove nove, com trinta e dois. Comprei esse lenço. É da Ranglis. Só que tava mais barato. E vem mais. O outro que eu gosto vinha quarenta e oito. Tava treze e noventa. E esse aqui tava... Oito e noventa com noventa e seis. Só porque não tem aquele negocinho. Mas eu vou mostrar pra vocês o que é que eu faço. Pra pôr o negocinho aqui. Pra ficar bom. Pra abrir e fechar. Sabe aquela tampinha? E eu comprei essa fralda já. Eu acho que é a quarta compra de fralda. Né, Orosim? Porque a gente compra dessa fralda pra Sofia. Ela tá usando extra G. Já, gente. Tava cinquenta e três e noventa. Deixa a pressão. Pegou, gente. Esse barulho da panela de pressão que tá fazendo feijão. Tava cinquenta e três e noventa o pacote com sessenta e seis. Eu vi lá no mercado. Até filmei um pouquinho pra vocês. O setor das fraldas. Só que eu fui comprar no Espanha. Porque lá eu acho mais barato. E a gente pagou cinquenta e três e noventa. Eu não gosto do cheiro dela. Comprei esse pacotinho aqui. Só com dois rolinhos. De papel higiênico. Esse shampoo e esse condicionador pra mim. Pra ágata. Que o Orozimbo não tem cabelo. Não lava a cabeça, não. É, Orozimbo? Comprei esse saquinho de lixo aqui. Tava onze e pouco. É, Orozimbo? É. Onze e pouco, ó. De cem litros. Dez unidades. Tá escrito que é reforçado. Espero que seja mesmo. Em breve vocês vão saber pra quê que eu vou usar isso aqui. E... Comprei... Esse omo. Tava dezessete. Não era, Orozimbo? Dezessete o sabão em pó? Um quilo e seiscentos, ó. Acho que tá dezessete e noventa. E esse detergente, gente, foi a minha sogra que mandou junto daquelas coisas. E lembrando, meu esposo falou que não tirou só um arroz, não. Ele tirou um pacote de cinco quilos de arroz, um feijão e um açúcar. Você tirou o café também, Orozimbo? Também. E café e deixou lá onde ele trabalha pra ele estarem fazendo. E... E compramos uma caixa de leite. Tava três e... Cinquenta. Não era o arrozinho três e cinquenta? Tava três e quarenta e nove, eu acho. O litro. Comprei uma caixa. Então, gente, foram essas nossas comprinhas. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que vocês consigam comprar tudo o que vocês necessitam. E temos que ser gratos a Deus por tudo. Né, gente? Ó, gente, nem guardei as coisas ali ainda, ó. Aí meu esposo saiu que ele tinha que comprar suco. Aí ele comprou quantos sucos, véi? Doze? Acho que doze sucos desse aqui, ó. Cinquenta centavos, tá, ó. Barato, né? Aí comprou um fermento, ó. Dois e quarenta. E comprou esse salgadinho que custa um real cada um. Aí trouxe um de cebola. Um de requeijão. Um de churrasco. E um de queijo. Ó, gente, ignora o barulho que é da panela de pressão. Não tem como eu parar ela, tá? Ó, em um mercado, a gente gastou trezentos e setenta e nove, quarenta e oito. No outro mercado, a gente gastou cento e quinze e quarenta e quatro. Aí no outro mercado, a gente gastou cento e vinte e seis e sessenta e seis. E naquele outro mercadinho, que eu já tenho até vídeo gravado aí, que eu falo que é da vozinha, a gente gastou trinta e oito. E como eu sou muito boa de conta, eu vou falar pra vocês quanto que deu tudo isso aí, ó. Deu seiscentos e cinquenta e nove e cinquenta e oito, ó. É nada, gente, eu fio a conta na calculadora, ó. Tudo deu seiscentos e cinquenta e nove e cinquenta e oito. É, se for ver, ficou até barato, né, ó. Então, assim, algumas coisas a gente não precisou comprar porque a gente tinha algumas coisinhas. Então, beijos e fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.